Hoje eu joguei futebol, daí eu fiz gol de bicicleta, fiz gol de placa, levei chapéu, levei chapéu de chapéu, fiquei na banheira, levei chapéu de chapéu na banheira, levei chapéu usando banheira de chapéu, levei chapéu com banheira no gol da bicicleta, daí eu tomei carrinho, cavei uma falta, dei uma caneta, dei um rolinho, fiquei fominha, fiquei fazendo cera e acertei o travessão, daí virei goleiro, levei um frango e levei frango com frango, cobrei tiro de meta, vi quadra, vi retângulo, vi bola, vi linha, fiz cruzamento e vi cruzamento de linha, vi a grama, bebi água, peguei a grama, Era grama sintética, vi torcida organizada, torcida desorganizada e torcida vibrando, daí eu vi meu time, vi o time adversário, hino do meu time, hino adversário E esse foi meu dia jogando futebol